Fala tio Chico, boa noite, Samuel, Belo Horizonte, essa semana eu fui lá na Triumph BH olhar a Tiger M&M, fiz o test ride na moto, que moto sensacional, forte demais, robusta, ela vem com pneu da Michelin, pneu gruda na solta, a moto é muito top, 55 mil, eu tô com uma 500F 2021, e tô querendo dar ela de entrada lá e financiar o restante, cara, só que eu tô com um pouco de receio porque essa moto é lançamento, e a gente sabe que comprar produto em lançamento não é muito bom, né, o que você me aconselha aí, essa moto ela vai aumentar de preço, isso aí é fato, que ela é muito boa, valeu, abraço. Samuel, síndrome do Fufu Fumigante, né, você tá com a moto boa, você quer trocar, eu entendo que você quer fazer o upgrade, aí é uma situação sua, mas você tá com a síndrome do Fufu Fumigante, né, você tá querendo trocar a moto porque você sabe que ela vai aumentar o preço, e é por isso que ela aumenta o preço. é isso, é isso, você entendeu, porque é o movimento do gado, entendeu, vai, não tô te chamando de gado não, mas é o movimento de gado mesmo, tipo, aí você pensa, pô, eu tô com a moto nova, uma 2021, você tá com a CB500F, 2021, aí você viu um lançamento, aí você sabe que esse lançamento não é bom comprar agora, agora porque pode dar problema, mas você quer comprar, porque você acha que vai aumentar e vai, mas aí eu te faço a pergunta, o biscoito, ele é fresquinho, ele é crocante porque ele é fresquinho ou ele é fresquinho porque ele é crocante? entendeu, eu acho que a pergunta é essa, mas também se não for, você entendeu, é isso, cara, é um, você vai ter que fazer uma decisão aí, você vai ter que decidir, eu lhe digo, eu esperaria, tá, você tá com a moto boa, agora se o comichão é muito grande, vende, vende tua moto, vai lá, agora saiba que, é, você pode esperar um pouco mais e observar, agora, vamos lá, se você vai financiar e pegar uma boa taxa de juros da Triumph, se joga, tá, beleza, a Triumph tá praticando aí as taxas de juros legais, então observe pra ver se a Tiger, não sei se você falou a Triumph ou a Tiger, enfim, mas observe se a Triumph vai fazer algum tipo de redução na taxa de juros e rola, rola, se fizer isso, beleza, aproveita, porque às vezes eles fazem taxa de juros de 0,99, entendeu, é muito boa, uma taxa de juros 0,99, tá boa, então a única coisa que eu vou te pedir é que você observe, porque as Premium esse ano, elas vão fazer sim taxa de juros reduzida, elas não vão seguir a taxa de juros praticada aí com outras marcas, as binárias, por exemplo, que hoje estão praticando aí taxa de juros de 3% ou mais, 2,7% para mais de 3% ao mês, então geralmente as marcas Premium, no segundo semestre, elas começam a agilizar aí, tentando fazer, aumentar suas vendas, fazendo redução na taxa de juros, se você conseguir esperar, né, souber fazer o processo do pescador, que é observar, sabe a hora certa de jogar o zol, pode ser um bom negócio, tá, agora, saiba que esse movimento que você está fazendo é um movimento que você faz, e milhares de outras pessoas fazem, e isso faz com que a moto aumente o de preço, porque se cada um dissesse assim, não vou, não vou comprar, a moto é nova, vai dar problemas, vai dar, vai dar recall, vai dar alguma coisa, sabe, sempre dá, vai dar algum recall, não é nada grave não, mas vai dar algum recall, tá, eu vou esperar um ano para comprar a moto, depois de lançada, se todo mundo fizesse isso, e tem um país que faz isso, que é o Japão, Japão é um país que, a maioria, não digo todo mundo 100%, mas a maioria das pessoas, elas fazem isso, sempre vai ter um outro gato pingado lá, que vai lá, compra e corre o risco, mas geralmente os japoneses, eles observam, e o mercado japonês é retraído, então, porque eles sabem que se rolar uma modificação de valor, ninguém compra, ninguém compra, eu sempre cito o Japão aqui, porque é real, não é conto de fadas, é real, mas se a gente tivesse uma movimentação diferente dessa que você tem, que é movimento de gado, e eu falo com todo respeito, e não levo para o coração, mas é um movimento de gado, então, você tem esse movimento, centenas, milhares de pessoas têm esse mesmo movimento seu, e é por isso que as motos aumentam de preço, porque as pessoas, tome o meu dinheiro, por favor, lembra que eu falo? Tome o meu dinheiro, por favor, porque vai aumentar, mas tome aí, tome aí logo, é isso que você está fazendo, cara, mesmo você tendo aquela dúvida, poxa, mas é a primeira leva, não sei se eu devo comprar, mas tome o meu dinheiro, por favor, então, se aquete, rapaz, se olha no espelho, dê dois tapas na cara, joga água na cara e faça assim, vou ficar com a minha moto, é isso, um beijo. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado, o nome de todo mundo está aparecendo aqui agora, e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui, e se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda, e se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.